Digamos obrigado eterno Obrigado pelo privilégio de estar aqui Digo obrigado por tudo que o Senhor está pronto para fazer Obrigado por aquilo que o Senhor começou a fazer Senhor, eu prego Que possa abrir o entendimento de cada um Para que nós ouçamos a sua voz Abre o coração de cada um de nós Para que recebamos a sua palavra Senhor fale para nós Fale para nós Para que saímos daqui com a sua palavra Eu estou convicto Senhor A sua palavra se cumprir na tarde de hoje Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Obrigado porque toda luz que vai apagar vai se acender O que falta é só para chegar na atitude Obrigado por esta igreja Uma coisa que você tem que se levantar Obrigado por que depois desse serviço você vai exaltar o Senhor Assim vai chegar a uma altura mais elevada A sua luz e vai expandir Eu te enredo Senhor Redemos graças a Ti Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Será que você pode dizer bem-vindo na frente da sua hora Diga seja bem-vindo Seja bem-vindo Senhor Eu gostaria de agradecer a Deus por um privilégio de castar É uma honra para mim Porque Deus me fez entender Eu procurava na vontade de Deus Se eu pudesse chegar e voltar para a Cite Não para pregar Mas para participar no corpo E durante o período de confinamento Eu comecei a me ver aqui em a Cite Quando eu estava pregando aqui em a Cite Eu disse a Deus Não, não, isso não Não, vou ir a próxima vez Mas Ele queria que eu estivesse cá Eu gostaria de me dar graças a Deus Não é uma coisa que eu adquiri mais Que um privilégio Eu gostaria de agradecer o nome de Deus O pastor David É um mano para mim E gostaria de segurar que vocês estão nas boas mãos Amém Eu vos asseguro aquilo Já fizemos um percurso já há mais de 5 anos E o Senhor O Senhor usou poderosamente Para estabelecer o ministério lá Na provisão de Sacária E Deus vai nos ajudar Para falar como é que Ele permitiu Para estabelecer a sua igreja aí Acende para nós Que é uma irmã Vamos aplaudir a Jesus Vamos aplaudir Quando o pastor ligou para mim Eu disse Lá estarei Eu disse Se eu não devo se preparar Mas lá estarei Rendo graças a Deus Que estou aqui Senhor pastor Obrigado Eu Me regojeixo muito Da mão de Deus Para o pastor Você pode comer Eu disse Que isso não é ordinário Será que o Senhor Vai me fazer Para me partagir Será que o Deus Vai me fazer Para a parte de Deus Eu sou Eu sou docente Eu não prego Mas eu ensino Quando começamos O ministério Um dia o Senhor Me disse Eu andava O Senhor me disse Veja o que você vai pregar Ele disse Você não vai ensinar Mas vai pregar Cada vez que falava Precher Eu envoia Cada vez que eu Era para pregar Eu enviava alguém Nós temos alguma coisa Nós sabemos graça E temos A Bíblia de ligar Também O Senhor me disse Você vai pregar Eu estava muito incomodado Porque eu não sei pregar Eu sei Deus disse Você é abençoado Eu vou te explicar O que é que um abençoado Eu disse Por que Jesus se abençoa Eu não sei Fazer como pastor E no weekend E no final de semana A realidade Fez que Descontrassemos com o pastor Eu disse Vocês vão passar Final de semana E sábado Eu vou voltar E o pastor Pegou Eu vou mostrar Como vocês estão Entre as duas mãos O pastor Ele me pôs as mãos Ele disse Você vai voltar Eu não falei nada Para ele Ele disse Ele disse Um mansão diferente Vai contigo Voltei Nós temos Estamos na escola de domingo Eu gosto da escola dominical Porque é onde se prega Eu disse Vou começar na escola dominical Eu comecei a pregar No fim eu disse O irmão levantou o dedo Ele disse Eu não tenho uma pergunta Mas eu quero fazer uma nota Eu gostei da escola dominical Porque você pregou Eu subi no altar Eu comecei a pregar Toda a igreja Comecei a gritar Quando eu subo no altar Todo mundo fica calado As pessoas escrevem Naquele dia Eu fui muito diferente É apenas um aspecto Para mostrar Que você está Entre as boas mãos Amém Entrei nesse serviço Eu quero agradecer a Deus Para todos os seres Que estão aqui Agradeço a Deus Da forma que Ele usa Este ministério Continua sempre Para trabalhar Para Deus E tem que se espregar Mesmo com o poder Eu cheguei aqui A sede Receber e não dar O Senhor me enviou Para receber Eu vou tentar E no fim Vamos orar Filipinas capítulo 2 Filipinas capítulo 2 14 a 18 E vamos ler depois E não façam E não façam Sem murmurar Hésitation Diz Se passa Toda a escolha Sem murmurar Nem hesitar Ok Tu me laisses ler On n'a pas besoin De interpréter Vamos lá E não façam E não façam Sem murmurar Ni hesitation Ni grognement Afin que vous soyez Irreprochables Les enfants De Dieu Éclaircés Au milieu D'une génération Perverse Parmi lesquelles Vous priez Comme des flammes Dans le monde Pourtant La parole de vie Et je pourrais Me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas Courir en vain Ni travailler en vain Même si je serre L'libation Pour le sacrifice Et pour le servir De votre foi Je m'en rejue Et je me rejue Avec tous Vous aussi Rejouissez-vous Deux-mêmes Et rejouissez-vous Avec moi Matthieu 5 14 a 16 Il dit Vous êtes la lumière Du mort Vous avez Sué de ça Chaque fois Plusieurs fois Il dit Une vie située sur le montant Ne peut pas être cachée Là écoutez Il ne dit pas Vous êtes une vie située sur le montant Il dit Une vie située sur le montant Ne peut pas être cachée Et on a lu pas une langue Pour la mettre Sur le boisseau Mais on la met Sur le chandelier Et elle éclaie Tous ceux Qui sont dans la maison Que votre lumière Suise ainsi Devant les hommes Afin qu'ils voient Vos bonnes oeuvres Et qu'ils vont suivre Votre père Qui est dans le ciel Les années 60 Verset 1 à 3 Rapidement Il dit Non J'ai un premier Verset de la sion Ok Donc je vais vous faire C'est là que tu peux Interpréter ici Il dit Lève-toi 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 Brille Brille Car ta lumière est arrivée Pose à soi Et la gloire Que le ténèbre s'est levé C'est quoi Et la gloire Le ténèbre s'est levé Il dit Voici le ténèbre Le ténèbre Le ténèbre Le ténèbre Le ténèbre Par la Explodez-vous Pau Il dit Mais sur toi Le ténèbre s'est levé En parlant Le ténèbre s'est levé Sur toi Sa gloire Elle a dit A sa gloire Ténèbre Si on marche En la lumière Et dévoi La gloire Il reste à l'ouge Du Seigneur Rapidement Je vais partager Ceux-ci Comme des frameaux Dans le monde Je vais développer Cinq points Les deux premiers points Vous avez déjà entendu ça Je vais être rapide Le premier point C'est que En tant qu'enfant de Dieu Vous êtes la lumière Comme le fils de Dieu Vous êtes à l'ouge Du monde La Bible dit Vous êtes Elle me dit Vous êtes Vous êtes Parce que le pasteur A établi Le pasteur Il a dit La Bible dit Vous êtes C'est le verbe Un c'est Un état C'est votre état La Bible dit Que vous êtes Un verbe Un verbe Un verbe Et Dieu présente Vous êtes La lumière Vous êtes La lumière Du monde La Bible dit Vous êtes Des flambeaux Dans le monde Vous êtes Vous êtes Un plan Faïsca La flambeaux C'est une lumière Que torche Faïsca É une luz Mais la possibilité Que me plaît La flambeaux C'est une lumière Qui guie Faïsca É une luz Qui guie Les nations Vont marcher À votre lumière Dice que Les nations Vont Ander Votre Loup Et vous êtes En fond De Dieu Partout Que Dieu Vous met Et vous met Avec une seule Attarde Vous devez Prier Et vous devez Guider Vous devez Montre Le chemin Je ne vais pas Pannifier Ceci Mais écoutez Si vous montrez Le mauvais chemin Si vous montrez Le mauvais chemin Vous allez Amener Plusieurs Dans le bon Vous devez Vous devez Vous devez Vous devez Vous devez Ce n'est pas Une option Ce n'est pas Une option Le Seigneur Attende Vous devez Le Seigneur Attende Vous devez Le Seigneur Aspera Pour Vous devez Quand Nous sommes Arrissés A Sacaria Il n'y avait Pas d'église Dans l'histoire De Sacaria Ils ne connaissent Pas d'église Dans l'histoire De Sacaria Ils ne connaissent A l'église On a vu Les enfants De Dieu Se perdent Il y a Les enfants De Dieu Qui ont Touché L'église Pour la première Vez C'est un point Où Des chrétiens Faire des choses Que quelqu'un Mais dans l'église Se cacher Où 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 Parce qu'il n'y avait Pas de lumière Parce qu'il n'y avait Ce qui devait Briller Ce qui devait Briller Et on commençait A se disfier On commençait A prendre de mauvais Tout le monde A suivi Tout le monde A suivi Et une fois En cette astuce On a dit Il faut faire quelque chose Et des chrétiens Il n'y avait Tant de briller Lorsque nous avons Commencé A briller Les gens Qui faisaient Organiser la fête Tous les bandes 10 fois Il n'y avait Plus de fête Dans la ville Il n'y avait Plus de fête Dans la ville Tu te préparais Pour samedi Tu te préparais Pour dimanche Au point Vous devez maintenant Restaurer les gens De la débauche A la piété C'est ça Le sang de Dieu Car le Seigneur Vous amène dans un environnement Il attend de vous Que vous puissiez Prier à moi Et vous montrez Le chemin Tu montres Au royaume de Dieu De la débauche A la piété Tu manques Abondance Il vous montre Le chemin Vous devez montrer Le chemin Vous devez mettre Sa lumière Qui brille Mais là Écoutez La Bible N'a pas Attaché De condition La Bible Est non Mais si Non Condition Il n'y a pas De si Vous êtes La lumière Du mort Vous êtes La lumière Du mort Il n'y a pas De si Non Il n'y a pas De si Donc Vous devez Juste prier Vous êtes De qui Brille à peine Mais si Le deuxième Point C'est ceci Il y a Une manière Particulaire De prier A la forme Particulaire De prier Matthieu Je suis Plutôt Si Vous êtes La lumière Du mort Et Ville Si Dieu Il ne peut Pas Être caché Il n'y a On n'a Lui Pas Une lumière Pour Le mettre Sur Le boisson Mais Tout le monde Il Dice Que Votre Lumières Brille En Si Que Votre Lumières Brille De cette Manier Que Votre Lumières Brille De cette Façon De quelle Façon S'agite La Façon D'où Vous Éclare Tout Le Monde Vous Éclare Tout Éclare Tout Le Monde Vous Il 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 Votre 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 Não é só esse quem você ama, que Deus está lascendo. Ele será o Senhor nos mandaçou ao seu envidumberado, que não é só os amigos, que não é só esse com quem você marcha. Você é só um todo o mundo. Os seus Bundesregierung, os estragens. Os estragens, os que vocês conhecem, aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês não conhecem. Se aồnir do milho não, não é só de esta forma. Você não pode priei-me assim. Você não pode priei-me assim, do Adam. Você deve não priei-me assim. Podem priei-me. Amém. CAR는 se você está indo. E eu vou continuar. Eu vou continuar ? Ele disse que você vai, saúde, vida, de novo. Eu vou continuar. Ele diz que, agora, voa a mania. Ele diz que, não é buen resposta para colocarmos em nosso bairro. Não é ouço. Não é isso, não é mas a suficiente. Você já vai ver que todos os números que é quejam a esta voz, são nas páscoas? Você pode não ter um cachorro. Eu estou naphants, não, eu estou com a mania aqui. Vos números não podem iluminar todo o mundo. Se você levantar. Amém A voz da luz pode crescer todo, pode virar todo Ele dá uma analogia Uma cidade está em cima Ele não diz que você é uma cidade Você tem que trevar para chegar acima da montanha Você tem que tornar essa cidade em cima Se você não está na montanha Você tem que tornar a montanha Você tem que tornar essa cidade Você tem que a Isaías 60, você tem que tornar a 60 Lávore-se Lávore-se E a brilhé Se você não se levanta Você tem que tornar a 20 anos A pessoa que se confunde porque a pessoa que diz A right A pessoa que diz que Você tem que A cada um A e-mail A a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-e Você tem que levantar Que você tem que levantar A pessoa que você levanta A pessoa que diz A pessoa que diz A pessoa que diz Ele diz Eleve-toi Ele diz Isso é levanta-t-e São de uma situação da depressão A-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-e Você não pode brilhar com Deus. É isso aí que vocês devem se levantar Vocês devem se levantar Vocês devem se levantar do poisson para a fumaça do chameu Até que saíram debaixo da mesa para a fumaça do poisson Ou a situação da vida que vocês viram Ou a situação da vida que vocês viram Ou a descepsion da vida que vocês viram Ou a desceps de que meus rêves não vão conseguir Os seus sonhos e da música de gratidão Eu tenho satan, mas não tenho como vocês satan Eu tenho que fazer alguma coisa que vocês viram Eu não posso dar o que vocês viram Foi só mais eu vou te fazer alguma coisa Eu não vou passar as imagens Eu não posso dar o trabalho Eu pego Station de energia, mas não tenho Eu sei que vocês viram E com fome de essa situação Você pode ir embora Não eu que o que você vai saber Tempo de mim, Isaí é 5 e 5 E aí é que você descobre ela Como vocês tiram? Eu tenho que fazer alguma coisa que vocês viram Isso aí é cancer. Isso aí é psicof�ável. Isso aí é psicof�ável. Ele jogue o eterno para o que ele possui. Procure-lhe o que ele acha. Ele voca-lhe o que ele está preso. Ele diz que o meleza abandona o que os maldosos abandonam o que o maldoso abandona. É, sou eu. Ele diz que é longe de iniquitar esse pensamento. Para que o maldoso se dê. Ele não retende o que o rapide. Ele repende e volte ao Senhor. Então, Deus diz que ele se lança para o abandono. Não, vai ser ver. Oito. Todos os meus pensamentos não são rossos. Mesmois e minhas vias não são rossas. Como meus olhos estão levantados acima da terra. Assim, minhas vias estão acima de vossas vias. Assim, meus pensamentos estão elevados. Olha aqui. Vos pensamentos. Vos sonhos estão elevados. Vos sonhos estão elevados. Vocês vão se levantar para a chegada. Vocês vão se levantar para chegar. Vos pensamentos. Todo o que sa Mr.Yves devem abandonar os pensamentos. Sempre que trosado em minor a roupa sozinha da vida. Todo o queady devem abandonar os corrigos. Ai meninas do futuro. Você deve abandonar sua forma de fazer ação Você deve abandonar sua forma Você deve abandonar sua forma E você deve abraçar a vida de Deus E você deve abraçar a vida de Deus Pensamentos de Deus Quando você abraça o pensamento de Deus Você vai sair até o céu Para você Quando você abraça a vida de Deus Você vai sair debaixo Para cima É assim que se levanta E se levantar A oração E apesar do nosso coração A oração Enfim A oração A oração A oração A situação A ouação A ouação Eu quero sair da Nigéria Eu quero sair da Nigéria Eu lhe disse Nós somos da Nigéria Ficamos? A situação que tu és lá, é assim que Deus vai te levantar Ela queria sair da Nigéria Depois de dois anos Ela é um aluno da Nigéria Ela fez as atitudes dela E pagou suas propinas sozinho A partir de finir a escola, ela é um aluno da Nigéria Deux anos atrás Ela é um aluno da Nigéria Ela é um aluno da Nigéria Ela falou uma vez e me disse que ela se maria A partir de um ano da Nigéria, ela construiu Ela construiu a minha casa A partir de dois ou um ano da Nigéria Ela exigna de trabalhar para alguém que trabalha para ela Agora nosso empresário A partir de um aluno da Nigéria Ela é um aluno da Nigéria Ela é um aluno da Nigéria Ela é um aluno da Nigéria Onde ela quer sair Imagina se ela saísse Se ela viesse para a turminha Sem abraçar vias de Deus Abraçar vias de Deus As formas de Deus Posso continuar? Posso continuar? O terceiro ponto Filipian chapitro 2 Filipian diz dois filhos Ele diz Certas coisas Faça as coisas sem murmurar Sem murmurar E Pouco importa o piolhoso que vocês são Pouco importa o piolhoso que vocês são Se vocês murmurarem Se vocês murmurarem No meio deste mundo corrupto Vocês também são corruptos Vocês são impuros Faça todas as coisas sem murmurar Nesse lugar Para que você seja irrepreensível e público No meio deste mundo corrupto Vocês são flangos que brilham Olha vocês estão no país É uma luz que brilha O terceiro ponto é O que é o luz? O mío, as constelações e todas essas coisas Vão corrompendo a luz E se vocês não lhe forem atenção Isso vai ser É Mouros E na minha tia São as coisas que vão pagar a nossa luz Quando vocês veem um filho de Deus Que começa a murmurar Bom vocês veem um filho de Deus Que começa a murmurar É um filho de Deus que começa a murmurar Que se lamenta muito A Deus que é difícil E a chance de puxar É a qual a que essa filha de Deus A laisser consta da vida ao contrário É a qual que essa filha de Deus A procurar a que essa filha de Deus A gente não tem que iria fazer isso Você vai ouvir Se você deve fazer tudo Você não tem que iria a te rejuven A todos os dias Você não tem que iria a te rejuvenção Você vai ser como um faveur de Deus O que você diz que eles precisam e a luz Você sabe que a luz Você conhece as luz Como uma luz Você sabe que a luz Como filho de Deus Como a filha de Deus As circunstâncias de Deus não determina o que você As circunstâncias não podem pagar As a alegria A língua uma função de que você não tem Você vivemos com a função daquilo que você tem A função daquilo que você não tem A vosso alegria é reforçada a quem você recebe ou não. A vosso alegria é reforçada a quem você recebe ou não? A vosso alegria é reforçada a quem você recebe ou não? Você não sabe se você tem de Deus? Se você não tiver essa fé baseada naquilo que Jesus disse, você não pode prer da forma que você deve. Escutez, você deve aprender a controlar as circunstâncias. Você deve aprender a controlar as circunstâncias. Eu não quero dizer que você não tem a circunstância de Deus. Osso de Deus pensam que se as coisas não funcionam, há um problema. E eles pensam que se as coisas não funcionam, há um problema. E eles pensam que se as coisas não funcionam, há um problema. Quando as coisas são difíceis, eles começam a dizer onde é Deus? Quando as coisas são difíceis, eles começam a procurar onde está Deus. Rapidamente, João 17, versículo 33. João 17, versículo 33. Jesus disse que eu disse que vocês vão se escolher essas coisas. Quando as homens vão sofrer. Porque daqui a pouco vão sofrer. A Bíblia diz que poucas são os desafios, as sofrências do justo. A Bíblia diz que são grandes desafios do justo. Enfim de Deus, escutem-me. Por Deus, ouçam-me. Deus guia nas dificuldades. 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 Vamos avançar? Eu não posso continuar. Posso continuar? Você pode sofrer, isso não significa que Deus não está lá. Você pode sofrer, mas ninguém quer dizer que Deus não está lá. A Bíblia diz que ele guia nas irmãs de Israel ao través do deserto. A Bíblia diz que ele guia nas dificuldades. Como de Israel, ele diz que ele guia nas dificuldades. Já que ele guia nas dificuldades. Já que ele guia nas dificuldades. Têm ate alegria para você. É nos momentos difíceis, seja um temporal. A Bíblia diz a felicidade acerca da alegria pra vocês. Nunca tem vontade. Ninguém precisa de luz no dia. A luz é magnífica na noite. Vamos valorizar a luz da luta no mundo. A luz da valor da escuridão. A luz da luz da luz da luz. Celebrar sim a luz do mundo. Podem comemorar o do dia. Podem comemorar o dia. Podem comemorar o dia. Fazendo que todo mundo possa ver a você. Fazendo que todo mundo possa ver a você. Podem comemorar isso, por favor? Podem comemorar isso, não? Se você não pode aceder a luz da vida. É isso que eu falar. É isso que eu falar. É isso que eu falar vocês. Se você não sofre, não significa que Deus é ala. Se você não sofre, você quer dizer que Deus está aqui. Não. Nós temos luz da luz da noite e a luz do dia. Você não pode aceder a luz da luz da luz da luz da luz da luz. Não. Essa estrava é onde Deus quer que pra você esteja. Porque você é a luz. Você diz que a truqueira é difícil. Você diz que a truqueira é difícil. Por isso que Deus te desce a truqueira. Para você brilhar a truqueira. Assente. Que eu falo a alguém? Que eu falo a alguém? Você diz que as afé, as afé não marcham. Você não fala que o negócio não anda. É por isso que Deus te desce a truqueira. Para te levantar e brilhar. Amém. Eu vou dizer essas coisas. Eu digo uma história. Porque ele prefere com a truqueira. Ele diz. Ele diz. Tenha fé em mim. Ele diz. Não. A versão francesa diz. Tenha coragem. A versão francesa diz. Tenha coragem. Não. A versão francesa diz. Sois rempli. De joias. Que ele diz o coragem. Ele diz. Ele diz. É. Eu quero te falar. Para te ouvir. Olha. Escutez, mesmo as pessoas do mundo, eles conhecem através de momentos difíceis, até os mundanos sabem que o momento difícil é que Deus se levanta. A diferença entre eles é que quando nós atravessamos os momentos difíceis, nós começamos mesmo a nos perturbar. Nós nos rejuímos. Quando a chapa marcha para o andar, nós temos que dançar. Se transforma em um bairro. Não acção, você precisa ter rápido a juros, porque eu ganho! Não acção, estou com certeza. Não acção, não acção, não acção. Não acção, você tem muitos mais, em mim? Não acção para o país, não acção para o país. Não acção para o país, não acção para o governo. Nãoandyam o povo da vida A gente vai em banco Nãoandyam o povo da minha banca A gente vai em banco Foi nesse mundo Nãoandyam o povo das pessoas Mesms do mundo Tem a você A gente vai em banco Nãoandyam o povo da Europa Nãoandyam o povo da Paris Não tenha pra nenhum pra isso. Não tenha isso na paz com todas as coisas que você faz em casa. Não tenha medo. Não tenha medo na exerção. Não tenha medo no ministério. Mas em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Se for a tua paz com Cristo, você não pode brilhar. Você ainda não está pronto pra brilhar. a nossa parte está em Cristo é por isso que os discípulos recebem a palavra do Cristo a partir da Sérana a partir da Sérana a Bíblia diz no capítulo 5 eu digo 40 ou 41 41 ou 42 a gente pede a fé dos irmãos dos irmãos e a Bíblia diz eles são tornados ao rejuízo eu vou dar uma alegria 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 No capítulo 16, Paulo e Célia estavam na cadeia, acorrentados, a única saída era a morte, eles se lembraram, e também, tem que dizer já, no clima, eles invenciam o mundo.